Vamos lá, agora aquele momento tenso que o apresentador ruim em tecnologia tem que manobrar um tablet para um touch parrudo. NBA Finals transmitidas pela ESPN Brasil desde 2007 até 2023. Vamos fazer o nosso top 10, começamos a regressiva de 10 a 1. Sassô, posição 10 para você. Final de 2014, San Antonio Spurs 4 a 1 no Miami Heat. Vamos lá, devagarzinho, 14, Sassô, vamos ver. Ah, que maravilha. Você, Guizé, eu vou eu. Vai lá. É uma final que eu achei razoavelmente fraca em comparação a outras, mas eu sou fã do Jokic, eu vou colocar o Denver aqui em décimo. Ele merecia essa coroação. É, eu fiquei nessa dúvida, mas eu coloquei a do Yannis, Milwaukee Bucks e San Antonio em décimo. É isso, pessoal. Será que a de 2024 vai entrar nessa disputa? Tomara! Você vai ver com a exclusividade da TV fechada. Boston Celtics e Dallas Mavericks. Posição 9, deixa eu pegar minha colinha. Posição 9. Eu vou para a Spurs e Heat de 2014, que o Sassô já puxou. É a minha nona. Gui Giovanoni. Eu vou de Golden State Warriors e Toronto Raptors em 2019. Tivemos os problemas das lesões, é verdade, mas o primeiro título canadense aí com o Kawhi jogando demais, eu acho que entra nesse top 10 aqui pra mim. Eu coloquei até bem posicionado, é mais pra cima. E aí, Sassô? Eu só tenho o Warriors e Cavs de 2017. Warriors e Cavs de 2017. Acho que não vai ter nenhuma casinha que a gente vai dar as mãos. Posição... Ah, é lá na frente, né? É, acho que vai ser. E aí, Sassô? Posição de número 8 pra você. Primeiro título de LeBron James. Heat 4x1 no Thunder 2012. Ah, essa não tá na minha lista. É um bom voto. Tá ofendidíssimo aqui o André. Segura a onda, André. Ele tá me xingando, cara. E aí, e aí? Oitavo eu coloquei Heat Spurs 2014, a revanche de 2013. É, que é o lance do Ray Allen lá. Eu fui... Não, essa não. 2014 é quando o Spurs ganha. Não, a revanche. A revanche do lance do Ray Allen. Isso, 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 isso. Eu coloquei... 2022, cara. Eu gostei muito da série Warriors e Celtics. Talvez vocês... Eu não sei se vocês excluíram ou colocaram mais pra cima, mas eu gostei. Coloquei aqui em oitavo lugar. Começo com uma que eu queria pôr mais pra frente, mas eu não queria repetir muito o Lakers e Celtics. Mas por que eu não sou... Com todo respeito a vocês, eu não sou modinha. Eu torço pro Hornets, minha gente. Lakers e Celtics 2008, eu coloco na minha sétima posição, Sassu. Mavericks e Heat 2011, 4 a 2 pro Dallas Mavericks. É, só colocar um pouquinho lá pra cima. Eu também. Eu coloquei Warriors e Celtics 2022. Eu gostei muito dessa série. Eu também gostei. É, eu gostei muito. Achei que a performance, principalmente do Curry, lá no jogo número 4. Foi. Final MVP, primeiro daquela. Não, e teve um jogo que o Horford comeu a bola também em São Francisco. Foi legal aquela série. Na emoção, pra mim, estaria em primeiro lugar essa daqui, tá? Porque foi a primeira e logo que eu fiz, então eu tava emocionado, né? Mas eu acho que na razão vai nesse sétimo lugar. Vamos pro sexto lugar, minha gente. Eu... Começa aí, Sassão. Warriors e Celtics de 2022. Pra mim é o sexto. Ó, boa. Ó, boa, boa. Afinal, foi citada pelos três. E aí, Gui? Eu vou de Warriors e Cavs 2015, que é o primeiro título da dinastia dos Warriors. Boa, deixa eu ver aqui o que eu coloquei em 2008. É o 2015. É essa aí. Olha lá, a primeira que deram. Olha lá. 2015 é o meu voto. Posição 5, Sassu. A minha 5 é Celtics e Lakers de 2008. Olha lá. Sabia que vinha mais pra cima. Lakers e Celtics, título do Boston. E aí, Gui Giovanoni? Eu vou de Mavis e Heat 2011, título do Dirk Nowitzki. E Jason Kidd. E Jason Kidd. Caramba, pensamos parecido. Mais uma mãozinha abrada, hein, Gui? Olha lá, olha lá. Não ia ter, claro. Eu também fui nessa. Eu gosto muito dessa final. Eu lembro muito dessa final. 2019, o do Toronto. Uau. Eu gostei muito dessa final, cara. Caraca, ficou fora da minha lista. É, é. E o Gui pôs lá embaixo. E o Gui pôs lá embaixo ainda constrangido de ter colocado. Eu gostei demais dessa final. É difícil, é difícil. Eu não sei se porque eu torcia muito pro Raptors. E eu acho que a grande série do Toronto é a contra a Philadelphia, nessa caminhada. Mas eu queria citá-los. Acho que eu exagerei um pouquinho. Mas vamos lá. O meu quarto é Warriors e Cavs 2015. O primeiro título. Ah, tá, boa. Colocou mais acima do que... Ai, pus no do Gui. Peraí. Ah. Vamos ver aqui. 2015. Guizão, você. Eu vou de Lakers e Celtics 2008. Ó. Em quarto lugar. Terceira posição. Será que teremos aí... Acho que nós vamos... Acho que vai coincidir, hein. Vamos lá. Qual a de vocês? Eu vou começar. 2010. Lakers e Celtics. E a minha terceira? Minha Heat Sports. A minha Heat Sports também. 2013. 2013. É que essa final pra mim... Mas esses três... Não, eu não, André. André, vocês estão loucos. Não, a minha vai mais pra cima. Não é clovista, não dá pra escutar. Não, não, mas essa... Não, não, mas essa... É... Vamos lá. Agora, então, vou começar com vocês. Segunda posição. Segunda posição. São Lakers e Celtics 2010. Igual. Olha lá, olha lá. Os dois. Os dois modinhos, André. Eu, eu, eu... Foi demais, foi demais. Foi demais, foi demais. É que pra mim essa coisa do Ray Allen no jogo 6, aquela jogada e depois a virada, pra mim aquilo é muito maluco, é o meu número 2. E a mãozinha no número 1. Não deu nada. 2 mil e... 16. 16. É isso, não. 2016 não dá, minha gente. 2016, quem viu, viu. Quem não viu, aquilo é sacanagem. A virada do Cleveland com aquele jogo 7, com o toco do LeBron, a bola da vitória do Kyrie. Concordaram ou não concordaram? Mandem na hashtag ESPNLeague pra colocar o seu top 10 e tomara 2024 vai ser. Especial você vai acompanhar com exclusividade na ESPN e no Star Plus na TV fechada.